Vocês estão preparados para jogar Cadillac Dinossauros? Vocês estão preparados para enfrentar aqui as diversidades? Vambora! 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 O próximo jogo que eu vou jogar vai ser do rei Arthur. Eu vou um conto esse aqui. Eu gosto até do rei Arthur. Eu não gosto desse aqui. Mas esse aqui é o pavote da galera. Eu sou um ser humano que não gosta desse jogo. Meu Deus. Os morrindores se deram. Eu vou lá fechar aqui. Mas tem um detalhe. Eu não consigo deixar de não dizer. Nesse jogo. Qual o tamanho de um donut? Vocês sabem né? Vocês que correm donut sabem que o tamanho de um donut cabe na palma da mão né? O tamanho desse hambúrguer. Meu Deus do céu. Isso é um hambúrguer. Isso não é um beirute. E aí? É. 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 Tchau, tchau Talvez, uma explicação, porque tem que ter uma explicação, né, no game, na vida, isso deve ser explicado O cara vai fazer um hambúrguer com o Beirut, certo, porque aqui é uma espelha de hambúrguer com o Beirut Preciso atenção no cenário aqui agora, né, às vezes eu nunca presto atenção no cenário, parei uma restauração agora, atenção O tamanho do mano, ó, esse cara aí, ó, que eu acabei de derrotar Ele é um cara grande, né, deve ser por encomenda, vai fazer, né Eu quero um hambúrguer Eu quero um hambúrguer normal Doutor Marechal Hambúrguer da Silva Doutor Marechal Hambúrguer da Silva Primeiro eu vou jogar os Metal Slug, os primeiros, né, eu fiz o grande aí com o Nintendo DS Às vezes eu mostro pra uma pessoa assim, com o meu, quando eles ordem assim, eles falam Metal Slug Eles falam Metal Slug, eu falo Metal Slug Inclusive quando ele, quando pega uma arma lá, o Rocket Launcher, meus amigos falam assim, Rocker Roger Mas às vezes não sabe falar inglês, né, coitadinho Normal Mas vai falar alguma coisa, né, vai repetir o que tá ouvindo, né, não sei nada Não, mas é assim que eu já aprendi, inclusive Eu mesmo só aprendi inglês quando eu fiz curso de pronúncia Conversação Então eu sempre fui bom assim na escola Todo professor de inglês tava ali me elogiando ali Vendo que eu aprendi a lição que ele passava E o emprego dele ia estar garantido mesmo, né Ele ia ser mandado ele embora Falou, ó, tem uma lá que eu ensino ele aprende Então eu não sou o maior professor Os alunos que não querem aprender Ainda é culpa minha Certo, galera? Então você estuda pra ser professor não ficar desempregado A responsabilidade é maior do que você pensa, é estudar Quantas coisas estão em jogo Tipo assim, de verdade mesmo, falar tu, ó, sei inglês Foi quando eu fiz conversação com o pronúncia Até então eu achava que sabia inglês Olha o dance, olha o tamanho do dance, mano É louco, dá pra fazer um colar aqui, dá pra pôr o pescoço Dá uma volta inteira no pescoço Bolho de aniversário, ó, dá pra fazer um bolho de aniversário Tá muito um bolho de aniversário Aí eu fiz a mesma explicação do hambúrguer, né, mano Por favor, me manda um donut Ô, senhor donuts Grandes Grandes, Osvaldo Albuquerque Souza Cruz Bandes Não Não Isso 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 Não Se você for dar o nome do teu filho na cartória e for de origem indígena, a pessoa que trabalha lá não pode registrar o nome do teu filho com o nome de índio, você sabia disso? Agora cê sabe, não queira dar o nome de índio se você é brasileiro, qual o motivo disso não ser permitido eu não sei dizer pra você, não sei que é uma realidade, é um fato verídico. Poxa, eu perdi com uma salada de ovos, uma delícia salada de ovos, né galera? Não gosto pra casa, né? Na minha frente o cara me deu uma cortada, ó, deixa eu ver pra picotar. Uma coisa que eu não lembro de ter testado, o que acontece se eu correr e dar uma espadada dessa? Ah, ele não bate com a espada dele? Ah, ele não bate com a espada dele? Ah... Atividades com armas brancas? ... Vocês já assistiram o novo episódio do South Park? aqui que aparece o fio e pai não dá o cartão ficou só porque ele fala ele tem uma janela de comentários que vai saber aí que aparece em qualquer situação em qualquer lugar na escola e da rua e aparece começa a comentar é extremamente desagradável é mas ele não o público está imitando muito bem o que o pai na maior cara de palco do mundo a gente faz e conseguiu a audiência legal né e assistam que vão mostrar eu gosto de safar com a caralho você conta você diz que eu falo aquele desenho mal feito do desafio do hábito agora eu gosto eu gosto eu sou do dia eu dou muita risada na nossa área do outro eu não lembro de ver se eu não me lembro de ver se eu não me lembro de ver se eu não me lembro com um programa igual um vídeo que eu sou o parque nunca vou fazer isso ali sem pegar o cá de lata eu sempre tive curiosidade em fazer isso mas eu só pensava depois que eu já pegava o rádio Então ó, o bom de fazer vídeo com o YouTube é essas coisas assim ó, acontecem, as coisas acontecem. Coisas novas acontecem. Eu fico vendo esses caras aqui sendo apropelados, eu fico vendo tudo mais, olha o que a gente faz, a graça do game está nisso. Eu pego o card lá que sai atrapalando todos, rapidinho estão no chat e aí é fixe, é que está valendo o preço que eu paguei. Mas esse golpe, eu pego o que é novo na prova. O bom, porque eles devem ter todas as leis da física. E qual realidade será que é possível fazer isso aqui? E qual unirância que eles dizem? A gravidade, tipo, vai na diagonal. Daí existe algum universo que a gravidade influencia de forma diagonal. Esse cenário aqui é um grande crime. Muitas informações rochosas. E é um cartoonístico. O Brasil também tem cânions. Eu nunca filmo, eu fiquei sabendo aí. É a verdade. É muito popular os cânions da juíza. Ha! Eu peguei sem perder essa porra de rádio. Eu não queria pegar não. Eu peguei toda a gente que eu boto no celular, como ele estava matando. O cenário realmente funciona assim, olha. Eu também ia ter tudo isso que ele viria aqui, olha. Eu não precisava estar atropelando. Eu batia na porrada mesmo. Muito mais legal, olha. Eu ia ser legal chegar nessa parte. Mas eu estava patulado já. Isso que é legal de fazer vídeo de piso também. Eu tenho uma vantagem de ter ido a pé. Eu ganhei muitos pontos de experiência e com isso eu faria uma vida. Eu tenho um desafio para quem estiver assistindo. Pega o jogo do Sonic, de Master System. Coloca uma criança de até 10 anos para jogar. E ver qual que é o desempenho dela. Eu tenho certeza que ela não... Vocês veem o meu desempenho? Eu tenho 39. Lá nos meus vídeos do Sonic eu não passei da terceira fase. Eu cheguei a passar. Mas aí a bomba me explodiu depois e contou como derrota. Mas o que que eu quero realçar aqui? Eu passava aquilo lá com menos de 10 anos inteirinho. Teninho, Sonic todinha. Então eu acho que eu deveria ter um monumento ali em homenagem. E uma estátua. Lucas, o senhor dos games. Tem como ouvir comigo que é plausível. A criança de 10 anos não consegue passar na terceira fase. Eu para conseguir. Eu não consigo agora porque eu tenho 39. Mas eu conseguia com menos de 10. Eu vou mostrar para vocês os games que eu zerava quando eu era criança. Tem mais recente. Tem muitos. Naquela época eu ganhava dinheiro para jogar videogame. Ai meu Deus. O robô se atalhava. Espanhar dinheiro. Tentar dinheiro aí. Fantasia, mano. Fantasia eu zerei. Talvez eu tivesse mais de 10 anos, né? Talvez eu tivesse 12. Mas aí de 12 para frente foi o máximo. Quando eu cheguei no 12 eu já tinha zerado muitos jogos de Super Nintendo ou Super Nintendo não muitos que eu não tinha. De Mega Drive e Master System. Porque eu adorava o Mega Drive. Porque eu tinha um Mega Drive. Porque eu tinha um Mega Drive. Mas eu tinha um Mega Drive. Tive não. Tive não. Tive não. Eu peguei emprestado com o Mamiro. O Mamiro me emprestou o Game Boy dele. Eu joguei o Pokémon todinho. Eu era grande já. Tive 20 anos já. Até mais de 22. Aí zerei o Pokémon. Foi divertido. Eu era horas a frio. Eu ia dormir jogando. Acordava e começava a jogar. Gente. Tipo a minha atividade diária estava relacionada a jogar o jogo do Pokémon. É legal ter um jogo. Um jogo desse. Com isso. Sabe. Te motiva assim. É satisfatório para a pessoa que gosta de game. Ter um game para jogar legal. A pessoa vai dormir pensando no game. Acorda pensando no game. Galera. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Pensa nisso. Fala aí. Vocês não estão aqui para esconder. Pensa nisso que eu parei. Como importante na vida do ser humano é um jogo. Na letra. Fala aí. 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 O que foi que eu fiz? Eu valenciei entre força e um outro atributo. Mas tem a possibilidade de desistir a força com todas as nossas pontas. É isso que eu vou fazer. O jogo do granobob é louco. É o tipo de jogo que faz esse sentido que eu falei. Você está interessado no que vai acontecer. Você está muito envolvido com esse jogo. Quem é fã de Dragon Ball? É como está assistindo de novo a saga inteira. E melhor ainda, você está controlando o personagem. A pessoa que com uma ficha chegasse aqui na minha época. E jogasse um fikerama era pro game. Tinha vários. Eu não era um deles. Nesses games eu não era... O que é bom? Nossa... O cara é bom. O cara não. Onde é estabilidade? Mas se a gente faz, aquilo é. Eu já ganhei 15 reais em uma aposta. Contra. A pessoa que me desafiou no sentido básico. O resultado é 15 e contra. Descobre tudo. Não. E agora eu posso dar um infinito. Mas eu só pelão. O Rio, eu jogo com o Rio? Eu não sou o quem? Sou o Rio. Eu gosto muito. Se eu for pra pelar, toma para tirar um contra. Eu não escolho quem. Escolhi o Rio. Tchau, tchau. 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 Olha, olha. A coisa mais amoramente impossível é esse golpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode acontecer qualquer coisa Pode acontecer qualquer coisa Vamos ver se escreve o B8? Eu nunca reparei. Escrevi aqui que foi o Google. Agora... Escrevi esse B8... Deve ter que ser silenciado, né? Descobrido por causa. Ah, bobão! Ah, meu Deus! Esse é mais um milhão difícil. Tem, né? O que é isso? Segundo de você instalar alguém... Se retirar do recinto... E começar a pensar... Onde colocar uma corda para se enforcar. Não que você vá se enforcar, mas já cogitar. Se você falar alguma coisa, ele teve isso como resposta? Vrrrr... Vrrrr... É pra esse tipo aí, galera. Na que isso? Vpr? Vr episódica! Vê aquilo... Vôartz! Vê aquilo! Vê aquilo... Vê aquilo... Vê aquilo... yeah! Vê aquilo... Vê aquilo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Aqui.. Mais péssale. 5 e 3 O CARDILACO DINOSAURO 2, existe algum motivo para isso? Poxa mano, por que pessoas? Não está certo. É necessário né, não fazer o CARDILACO DINOSAURO 2. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Isso aí é uma indignação ainda. Não faz. 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 Não me disse que é um crossover. Tipo o Gustafa aparecer num jogo de luta. Coisa do tipo. Não. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Eu sou um dono de game Ah, Dorkson Gamer 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 Dorkson Gamer Ah, 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 Dorkson Gamer Não Lembro de que eu estava falando Eu tinha minha ideia dos do que era o assunto Mas... Was of Box que era aquele episódio que o Cartman mistura o Sea Monkeys com o Semen, foi uma confusão que ele fez, ele achou que o Semen era o Sea Monkeys, aí aconteceu que eles sofreram uma vocação e criaram uma sociedade, uma mini sociedade, que acabou adorando o Cartman como um deus, em determinado momento eles também, uma parte da sociedade se dirigiu entre dois deuses, o Cartman e o Tuiq, e aí eles entraram numa guerra e levou a extinção da raça dos Sea Monkeys. Aqui no Brasil não é comum ver Sea Monkeys, o Sea Monkeys em Porto Inglês, mais para quem gostaria é macaco marinho, e um cavalo marinho, existe um cavalo marinho, existe um macaco marinho também, e é possível criá-los no aquário. Esqueça no Youtube que a gente tiver interesse, no Youtube que a gente tiver interesse, vai saber, vai se informar melhor sobre o que é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aí é meu antivírus galera, se você não tem antivírus, é altamente recomendável você ter. Outro E aí Impressionante, impressionante, de verdade, mano, como tem pessoas que se dispõem a fazer as coisas, mano, no momento que a sociedade tem de não, que só alcance tantas coisas pra gente ser feliz, se for, poderia ser tudo pago, sabia, essas coisas aqui, ó, tô jogando estrago, poderia ter que pagar pra jogar, poderia ter que pagar pra ter um canal, né, porque eu tenho que pagar pra ter uma conta na oficina, poderia ter que estar tendo que pagar pra baixar arquivos na fan store, mas não, eu tenho tudo isso, velho, eles não pagam nem um centavo, então, gente, vai trabalhar, gente, faz essas coisas aí, mano, é uma vergonha, vai, não está nada, Eu tenho um amigo meu que descobriu um golpe que eu estava sofrendo e chegou e foi dar uma lição de moral no cara, né, falou, mano, trabalha, velho, eu trabalho, eu tô aqui me fodendo aqui pra ganhar meu dinheiro, você quer levar meu dinheiro aí na maior aí, ó, o cara falou, mano, eu tô fazendo meu trabalho, galera, vocês acreditam nisso? O segundo lugar, o cara falou que era o trabalho dele, dá golpe nos outros, mano, puta que pariu, velho, desculpa, eu fiquei nervoso aqui, com a ignorância do ser humano, velho, ninguém ensinou na escola, ele nunca foi pra escola, cara, a mãe dele também nunca foi, o pai dele, o avô dele também não sabe que é escola, velho, puta que pariu, mano, porque o cara fala que dá golpe nos outros é trabalho, Então ele nunca deu um dicionário, ele não tem noção, ele não consegue chegar num dicionário, ele é o que quer dizer a palavra trabalho Ele não pode falar que o trabalho dele é dar golpe nos outros, falando, ó, eu sou um desgraçado, é isso que eu tenho que falar Eu sou um puta de um retardado, doente mental, por isso que eu faço isso, aí eu não tô de acordo, pode continuar fazendo O cara fala que tá fazendo o trabalho dele, eu não aceito isso, eu não aceito o cara falar que é o trabalho dele Por isso que significa o ser humano é ter um alvo pra recompensar o esforço que você teve pra ganhar, AcademicgyViver, nada müsst razem, o que vem fácil vai fácil, né, um alvoУ e um alvo. Tô parando de irundir você aí, que é assim que você vai ganhar a vida, você não vai ganhar a vida, você vai ganhar uma azeitona, nem no meio da testa. As coisas da vida se vem trabalhando duro, os esforços e suor trabalham pesados. Tem pessoas que trabalham no crime, mas não é fazendo isso, tá entendendo? Trabalham no crime, crime de droga, busca droga, tem outras coisas também, mas aí só não tá regulamentado, tá entendendo? Mas que lugar que pode dizer que só não tá regulamentado é você dar um golpe numa pessoa e tentar levar tudo que ela trabalhou pra ganhar. Não dá pra comparar, não é igual. Então, maluco, se você se identificou isso aí também, tá na hora, já passou da hora. Você não pode reclamar da vida, sabia? Se tudo der errado, vai ser, boa parte, se tudo der errado, vai ser você o culpado. Então, continua. Ok, eu vou tomar aqui logo mais, né? Eu vou tomar esse vídeo aqui, né? No outro vídeo que eu tava falando que se perdeu, foi nessa parte. Quer dizer, já tinha quase uma hora de gravação. Foi bom, porque esse vídeo ficou muito melhor. A gameplay ficou melhor e as dados também foram melhores. Tchau! 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 eu fiz um vídeo falando mal desses aplicativos para ganhar dinheiro que você joga um jogo compre uma ambição nossa falei mal mano eu já passei raiva dessas coisas muita raiva com essas coisas só que foi num vídeo que o áudio estava bugado não sabia configurar a configuração que foi feita aqui foi desligar a caixa bluetooth durante a gravação se eu desligo a caixa bluetooth eu não tenho áudio para fazer durante o vídeo o áudio do game cobre todinha a minha voz eu não quero falar as coisas que foram daquele lá eu quero só falar assim uns aplicativos um dos sites de home office demorou pra caramba para resolver um problema que eles estavam tendo sendo que ele tinha pedido um resgate num saldo eu quero que eu cansei de esperar mas ele faz muito palavrão lá para realizar mano é foda né cara faz a sua parte e a pessoa não faz a dela é de ferrar isso aí e você vai conversar com o